Oi, gente! Tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar, gente, a primeira produção da semana. Olha só essa passadeira que linda, pessoal! Como eu tinha falado nos vídeos anteriores, que eu ia trabalhar só com pronta entrega e eu vou. Mas, como eu tinha comprado um tanto de barbante para fazer as encomendas, né? E eu comprei muito barbante rosa e cinza. Então, eu resolvi fazer... Fiz duas passadeiras de um metro, né? Na semana passada e eu vendi para uma cliente. E a mesma falou se eu poderia fazer uma maior, de dois metros. Aí eu fiz, né? Mas eu estou trabalhando mesmo com pronta entrega. Já estou até começando um joguinho de banheiro, depois eu venho mostrar para vocês, esse modelinho mais econômico, né? A passadeira, gente, ficou 60 centímetros de largura por dois metros de comprimento. Barbante número 6, agulha 3,5, tá? É o rosa bebê, o sunza claro e o branco. Ficou dessa forma. Fiz o bico russo. Olha, eu amei. Aí eu fiz também esses dois porta-copos aqui, ó, também, que é tudo com a mesma linha, ó. Ela põe na... do lado da cama, no Criado Mundo, ó. Mais os dois porta-copos. O que vocês acharam, gente? Aqui na minha cidade eu cobrei 150 dessa passadeira, tá? Os porta-copos, 5 reais cada um. Então, vou ver o que eu vou produzir mais, aí eu venho mostrar para vocês, tá bom? Olha, gente, o joguinho de banheiro que eu fiz a pronta entrega. Eu amei essa cor, gente. Amarelo bebê é muito difícil de achar barbante dessa cor. E eu achei no site do Barbantes Linhas, né? Que é o Piratilinga Texto. Aí eu peguei um quilo. Olha que lindo! Vou mostrar para vocês o quanto sobrou de linha, tá? De um quilo de barbante. Olha só, gente. Eu acho que dá para fazer outro jogo. Eu acredito que dá. Se não der, pode fazer duas carreiras desse amarelo escuro, né? Aqui da filetinha, ó. Que aí eu acho que dá para fazer mais um joguinho aqui, olha. Desse barbante. Então, gente, eu fiz assim, olha. O pé do vaso. Tapete da pia. Que ficou medindo 45 por 70. E a tampa do vaso. Né? Que eu fiz dessa forma, olha. Aí, gente, eu não sei se tem em específico esse joguinho no YouTube, tá? Eu fiz assim, né? O olho que eu faço o square, né? Aí eu passo o amarelinho e volto e vou fazer no tapete normal, olha. Então, ele é muito parecido com o tapete Mari da Josi de Paula Crochê, tá? É muito parecido. Eu tenho vídeo aula no canal da Josi de Paula, tá bom? Então, ficou assim, gente. Eu coloquei, vendei a 70 reais, porque foi bem econômico. E eu fiz pé do vaso. Quando eu faço pé do vaso, eu faço mais barato. Quando eu faço joguinho com dois tapetes daquele e essa tampa, eu vendo 80, 90. Quando é de três peças, assim, tá? Que eu faço esses mais econômicos. Tem gente que consegue vender por mais, né? Mas aqui na minha região, eu não consigo vender por mais que isso. E eu vendo muito bem. Esse aqui eu postei, eu já vendi ele. Tá? Agora eu tô terminando o joguinho de banheiro lilás e branco. Também simples. Eu vou vir mostrar pra vocês assim que eu terminar. Olha, gente, terminei o joguinho de banheiro lilás. Só que como tá de noite, tá muito escuro. Não é essa a cor. É um lilás bebê clarinho, muito bonito. Mas já escureceu aqui. Olha, eu nem fiz o encaixe ainda do vaso. Eu vou fazer agora. Mas eu já gravei porque tá ficando cada vez mais escuro e aí fica ruim a imagem. Mesmo que a luz tá acerta dentro de casa, né? Mesmo assim, ela não fica a cor exata do tapete. Então, vamos lá. Eu fiz esse, ó. Modelinho espiral, né? Ou bumerangue, ou catavento. A gente acha várias videoaulas no YouTube. Tá bom? Eu comecei com 43 correntinhas, olha. Aí, eu fiz ele até chegar a 12 pontos altos aqui. Depois, passei uma carreira de ponto alto. E aí, fiz o bico. Ele ficou medindo 44 por 68 de comprimento. Aí, eu fiz dois tapetes oval, né? E a tampa do vaso. E vou tá vendendo a 80 reais, tá, gente? Então, essa foi a minha produção da semana de pronta entrega. Espero que vocês tenham gostado, tá? Agora, essa próxima semana, eu vou tá preparando bastante coisinha. Par de tapete, jogo de banheiro. Pra deixar na pronta entrega também. Aí, semana que vem, eu venho mostrar pra vocês, tá bom? A minha produção. Um beijão. Tenha uma ótima semana. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.